Fala galera, vamos falar de um carnaval que talvez tenha sido amargo para o Edmundo porque ficou talvez sem o título italiano. Seguinte, o ano era 99, temporada 98 e 99 do campeonato italiano. Edmundo jogava na Fiorentina, timaço da Fiorentina na época, que tinha Rui Costa e Batistuta ali no ataque com o Edmundo. Timaço, investimento pesado. Até fevereiro, a Fiorentina liderava o campeonato italiano. Era favoritíssimo ali, junto com Mila, Lazio e outros times ali. Beleza, né? Só que chegou o fevereiro e o Edmundo pediu liberação para a diretoria da Fiorentina para vir para o Brasil comemorar o carnaval. A diretoria liberou, não sabendo que teria uma dor de cabeça depois. Enfim, o Edmundo veio, festejou demais. Inclusive, dias antes do desfile da Escola de Samba, foi visto jogando futebol com Renato Gaúcho nas praias cariocas. Imagina a resenha, hein? E no domingo de carnaval desfilou pela Salgueiro. Só que nesse mesmo dia, a Fiorentina enfrentou a Udinese no campeonato italiano e perdeu de 1x0. Depois, tomou uma sequência de mais dois, três jogos ali, sem vitórias. E perdeu a liderança do campeonato italiano. Quando o Edmundo voltou, encontrou um elenco P da vida, completamente nervoso com ele. Porque desfocou o elenco. Dizem que o Rui Costa e o Batistuta brigaram com ele. Houve farpas ali. Outros jogadores também, mas eram os nomes mais fortes do elenco. E aí o clima não ficou bom no elenco. O Edmundo até voltou a ser reintegrado no time. A torcida também já estava a pé da vida. Protestou, xingou nos jogos. Não gostou porque colocou nas costas do Edmundo que o time... Mas falta para o time, enquanto ele estava festejando uma boa. Resultado, a Fiorentina terminou o campeonato em terceiro lugar. Uma vaga para a Liga dos Campeões, mas não foi campeão. A temporada podia ser campeão. O Edmundo depois saiu da Fiorentina. Ele que depois falou em várias entrevistas, já que no seu tempo de Fiorentina não teve maturidade na sua carreira na Europa para ser mais vitorioso, para jogar mais bola. Que o extracampo pesava, fazia diferença. E foi isso. Um título trocado talvez pelo Carnaval. E aí? Gostou desse caso? Então, inscreva-se aqui no canal. Até mais. Abraço.